Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora, o podcast que vai te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leão e sou host desse podcast. Olá pessoal, eu sou Vinícius Miola, médico-geriatra, lá dos canais do Instagram Geriatria com Miola e do YouTube Geriatria com Miola. E hoje a gente está aqui com a nossa amiga e colega, doutora Tadiane Luísa Ficanha, médica-psiquiatra e instagramer também. Depois ela vai passar o Instagram dela para vocês poderem seguir e acompanhar as dicas psiquiátricas, entre outras, que ela está trabalhando recentemente. Manda a pergunta na caixinha, que ela abre caixinha com bem mais frequência do que a gente. É, mas a gente abre caixinha também. Então a gente trouxe a tarde de hoje para a gente falar de um assunto muito legal e muito importante, que é sobre depressão, que é uma doença extremamente prevalente na população em geral, mas também prevalente na população idosa. Os estudos de prevalência estimam que a depressão esteja entre 2 a 10% dos idosos, mas muito provavelmente uma doença ainda muito subdiagnosticada, que a gente deve ter uma prevalência maior que isso. Mais tarde, para nós já começar com polêmica, porque esse tema tem bastante polêmica, né? E acho que isso que vai ser legal. A gente ainda tem, infelizmente, especialmente entre os idosos, talvez, né? Pessoas que têm dificuldade em aceitar esse diagnóstico, né? Então eu queria que você falasse um pouco, né? Da depressão em geral, como, né? Sobre essa doença e como as pessoas devem entender ela como uma doença, né? Para que a gente possa explorá-la melhor. Certo. Então, primeiro, quero agradecer o convite, né? Acho importantíssimo falar sobre isso, principalmente na população idosa. De fato, é uma população que busca menos, né? Auxílio do psiquiatra, né? Por N fatores, né? Hoje se fala, hoje se tem mais acesso à informação, hoje tem mais psiquiatras também, né? Então, ainda a gente está muito aquém, muito longe, né? Do que seria o ideal, mas as pessoas têm ido mais. No entanto, a gente vê que a população idosa ainda vai pouco, né? Ao psiquiatra. Por quê? Porque vem culturalmente a questão de que ir ao psiquiatra é para ir em casos extremos, ou seja, o psiquiatra tem, né? O rótulo, estamos perdendo, mas temos que é o médico do louco, né? O que que é o louco, né? O que seria a loucura? Seria os casos mais extremos da psiquiatria, que, ainda bem, são os casos mais raros, né? Assim como em toda especialidade, na psiquiatria também tem casos graves, que são, né? As doenças mais caricatas, ou então era a forma que chegava para os psiquiatras antigamente, né? Então, ficou marcado, né? Historicamente, culturalmente, que o psiquiatra atenderia esses tipos de casos, né? E aí, os casos mais leves não chegavam, né? Até porque, como você falou, as doenças psiquiátricas, elas estão agora sendo vistas como doença. Onde é que está essa doença, né? Onde é que está a depressão? Se eu tenho uma perna quebrada, eu consigo ver a minha perna quebrada, né? Se eu tenho uma dor de barriga, eu posso fazer um exame, posso ver o que eu tenho na minha barriga. Mas a depressão, onde é que está? Então, a depressão, ela é uma doença que ela está no cérebro, né? Ela é causada por uma desregulação da química cerebral. É isso que acontece no cérebro da pessoa que tem depressão e essa desregulação química vai causar toda a sintomatologia depressiva, né? O que é a sintomatologia depressiva? Cada paciente pode ter um pouco diferente, né? Porque as pessoas são, apesar de serem os mesmos sintomas, cada pessoa tem a sua individualidade. Então, existem diferentes apresentações da depressão para diferentes pessoas, né? Então, mas o que são os principais sintomas? Tristeza, humor deprimido, né? E perda do prazer ou interesse por coisas que antes eram prazerosas, né? Preciso ter tristeza? Preciso estar me sentindo triste? Não necessariamente. Tem pessoas que não. Elas só vão deixando de fazer algumas coisas, né? A depressão, ela não é uma doença só do humor. Ela é uma doença que também altera a energia da pessoa, né? Então, uma pessoa que está deprimida, ela está com uma energia baixa, né? Ela não tem vontade de fazer as coisas. Ela não vê brilho nas coisas, né? Ela não vê graça. Ela tem o que a gente chama de anedônia, né? Os americanos, eles entendem como uma perspectiva negativa sobre a vida. Então, a depressão é uma doença extremamente complexa. Ela existe, não é tabu. Não é uma opção da pessoa ter ou não ter. Há uma desregulação dentro do cérebro. Essa doença não é vista em exames. Então, o diagnóstico é clínico, né? Preciso conversar, identificar os sintomas no paciente, né? Mas como é que a gente trata isso, né? Como é que a gente faz o tratamento dessa desregulação? É através também, né? Eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras formas de tratamento, mas é através de medicação, né? Assim como eu trato praticamente todas as outras. Outra doença, exatamente. E as medicações vão ser diversas. Mas, enfim, acho que tem uma coisa legal pra gente falar agora, que caracterizou bem como doença, que é a questão, talvez, da cronicidade, né? Porque talvez a gente já entre naquele aspecto do paciente que fica triste, fica depressivo. Ele vai lá, tem o seu diagnóstico de depressão, mas aí melhora, né? Ou melhora com o tratamento, ou às vezes melhora por outra perspectiva, né? Então, fala um pouco sobre a depressão como uma doença crônica, uma doença aguda, sobre episódios, sobre recorrência, pra gente poder esclarecer isso um pouco melhor. Então, assim, a depressão, ela é uma doença de jovens adultos. Então, dificilmente ela vai ter uma primeira apresentação lá na terceira idade, né? Em idosos. Qual que é a média de aparecimento do quadro depressivo? Por volta dos 30 anos, o primeiro episódio, tá? Ah, é muito comum que eu, né? Talvez os colegas, principalmente não psiquiatras, às vezes, né? Não, mas eu atendo bastante pacientes que deprimiram na terceira idade. Pode acontecer. Pode, né? Mas muitos desses pacientes têm quadros, talvez, mais leves, ou tiveram quadros mais leves, que não foram tratados. Ou seja, eles não se perceberam depressivos. A depressão, ela não é uma doença crônica, mas ela é uma doença com tendência a cronificar. Então, se a pessoa tem um episódio na vida, ela vai ter 50% de chance de ter o segundo episódio. Se ela tem o segundo episódio, ela tem 80% de chance de ter o terceiro. Então, a tendência, né? A tendência da doença é se tornar crônica. Principalmente se você ou não tratar ou interromper o tratamento. Então, por que que muitas vezes, lá na terceira idade, né? O idoso vai ter, às vezes, uma depressão mais grave? Se você for investigar a vida desse idoso, bem possivelmente, ele já teve episódios mais leves que foram autolimitados, né? Ou seja, se resolveram, né? A pessoa encarou os sintomas, às vezes, nem percebeu que era sintoma de uma doença, porque foram mais leves. Mas na terceira idade, vai aparecer talvez mais intensa, né? E aí, muda o quê? Muda porque se essa pessoa já teve uma... Já teve episódios depressivos antes, essa pessoa vai ter que usar medicação por mais tempo. Porque toda doença crônica, a gente trata cronicamente, né? Então, no tratamento da depressão do idoso, é muito importante a gente entender todo o histórico de vida dele e procurar ativamente se ele pode ter tido outros episódios, mesmo que mais leves, ao longo da vida. Porque se não eu vou tratar esse paciente por um tempo, eu retiro o remédio. A tendência é ali... Cair de novo. Muito legal. Acho que tem um parênteses legal de fazer no idoso, que é... Eu sei, talvez por experiência do consultório, daí depois você pode falar um pouco da tua experiência, mas às vezes a falta de prazer, né? A falta de interesse para as atividades acaba sendo um sintoma, às vezes, muito mais predominante do que o humor deprimido, do que a tristeza, né? Então, parece que esse, dentre os dois sintomas principais que a gente pode dizer, que é o humor deprimido e a falta de interesse nas suas atividades, parece que muitas vezes a falta de interesse é uma coisa que é mais clara, assim, você consegue perceber melhor e até às vezes mais predominante, né? E o idoso, ele tem uma característica, às vezes, de ter alguns sintomas mais físicos que nele são mais acentuados, né? Então, essa falta de energia é um sintoma que no idoso às vezes é muito importante. As próprias alterações do sono, né? Que às vezes no idoso também são prevalentes e às vezes a pessoa pode achar que não tem a ver com o quadro, mas tem, né? E o apetite, né? E a falta de apetite, mais a falta de apetite e perda de peso, né? Então, a gente às vezes tem até pessoas que chegam em quadros importantes de depressão com perda de peso importante, né? Que chega para investigar câncer, de tanto que perdeu o peso e na realidade é um quadro depressivo, né? Então, tem esse detalhe também, acho que é legal de citar para o pessoal, né? Sim, na verdade a depressão ela realmente aumenta a chance de outras doenças clínicas, num geral, né? Não só no idoso, mas como a tendência talvez do paciente idoso já seja de ter talvez mais doenças clínicas do que pessoas mais jovens, então um idoso depressivo, ele tem, né? Um idoso que está com um quadro depressivo, ele tem mais chance de ter outras doenças ou de piorar outras doenças clínicas, né? Quando tu fala ali, né? Da questão da perda do prazer, eu acho que é mais perceptível, talvez, para quem está ao redor, né? Que a pessoa começa a se isolar, não quer fazer atividades que antes estava, que antes fazia, né? Mas talvez, para a pessoa que está doente, para o idoso, é menos difícil de perceber, porque é um sintoma que vai se instalando aos poucos, né? Não é uma coisa que tu dorme sem e acorda com. Então, ele vai deixando de fazer algumas coisas, por isso que muitas... Vai seguindo os dias e isso vai se intensificando, mas é insidioso, é devagar, geralmente, né? Então, para o paciente, é mais difícil se perceber doente, ou quando ele tem essa perda do prazer, do que quando ele está se sentindo triste, porque a gente percebe mais fácil quando a gente está se sentindo triste, né? Agora, se eu estou me sentindo triste, não necessariamente o outro pode perceber. Mas, quando eu deixo de fazer algumas coisas, quem está ao redor e pensando em idoso, que, né, muitas vezes está sendo assim mais observado por filhos ou cuidadores, enfim, então, talvez seja mais percebido pelos outros essa perda de prazer. Mas sim, muitas pessoas ligam a depressão à tristeza, ou ligam a choro fácil, ou aquela... Tem um quadro do Van Gogh, que é um senhor sentado na cadeira, bem cabisbaixo, assim, que aí seria o protótipo, assim, né? Digamos, o desenho da depressão, né? Mas tem pessoas que estão deprimidas e elas não estão demonstrando isso. Muitas vezes, realmente, é sutil, né? Ele começa a deixar de fazer coisas que antes ele fazia. E essa falta de interesse, né, só pra... Às vezes, ela também, pro próprio idoso, é associada ao envelhecimento, né? E aí ele começa a achar que isso é uma coisa que é normal do envelhecimento. E é mais uma das coisas que não é normais do envelhecimento que a gente vai falar aqui no decorrer de tantos episódios, né? Então, que não é normal que ele pare de fazer as coisas dele sem ter um motivo, né? Óbvio pra isso, né? Então, isso pode ser, sim, um sinal já inicial de uma doença. Não, eu queria voltar um pouquinho e pensar, então, assim, fazer uma comparação com o público mais jovem. Então, na nossa idade, tu falou que a gente começa... Normalmente, o primeiro episódio depressivo é em torno dos 30 anos, né? Nós estamos tudo, mais ou menos, por aí. Mas, então, assim, qual seria os principais sintomas na nossa idade? Então, pensando, né, que o nosso público que vai nos escutar aqui talvez possa ter a nossa idade, né? E vai evoluindo, com certeza, né? Mas, então, nas diferentes idades, assim, como é que muda esses sintomas? Como é que a gente pode perceber? Tá. Na verdade, os critérios diagnósticos ou sintomas são os mesmos, né? Então, os principais, humor deprimido e perda do prazer. Agora, tem pacientes que talvez vão... não vão conseguir trabalhar por conta da depressão. Baixa energia, humor deprimido, não vê sentido no trabalho, né? Falando em 30, 30 e poucos anos, a gente está falando de pessoas, né, com uma vida ativa. Ou deixam de sair, deixam de socializar. Então, elas vão ter um prejuízo muito grande. Algumas vão continuar fazendo as coisas e o que vai chamar mais atenção é justamente esse sintoma que eu comentei antes que é a anedonia, ou anedônia, que é essa perspectiva negativa. Ela faz, mas ela não vê um brilho. Faz porque tem que fazer, né? Então, o sintoma é o mesmo. A forma com que o sintoma se apresenta pode ser um pouco diferente. Então, alteração de sono, alteração de apetite, uma irritabilidade, irritabilidade na depressão é uma irritabilidade mais interna, né? Dificilmente uma pessoa com uma depressão maior, transtorno depressivo maior, ela vai estar extremamente irritada a ponto de ficar agressiva, né? Ou perder o controle. Daí a gente tem que pensar em outras possibilidades, porque essa pessoa está com energia baixa. Então, ela até, ela fica irritada porque ela está aborrecida, ela não está legal, mas ela não... Ela não consegue expressar assim, ela não explode. Ela não tem energia para tal, né? Quando a pessoa, ela tem uma energia, uma raiva, uma energia muito grande e a gente começa a pensar em outras possibilidades para esse paciente, né? Mas a depressão é uma doença de baixa energia. Isso a gente sempre tem que lembrar, né? Então, uma pessoa, ela vai fazer, o jovem, né? A pessoa mais jovem que está com depressão, ela pode deixar de fazer as coisas ou ela pode fazer, mas ela vai fazendo de arrasto. Porque ela está sem energia. E ela faz, ela faz porque tem que fazer. Ela não faz porque ela está motivada, ela não tem motivação. Não tem? Então, é sofrido, é sem graça. Mas aí os coaches vão chegar aqui e vão dizer que não, você não precisa de motivação, você tem que ter... Determinação, sei lá. Persistência. Vai lá e faz. Até quando você não está com motivação. Uma das coisas que, né, que as pessoas adoram falar para os pacientes depressivos é que eles precisam caminhar. Eles precisam fazer atividade física. E é verdade, o exercício físico, ele é ótimo para tudo, né? No entanto, essa pessoa, ela está com a energia zerada. Então, né, o que que muitas vezes um paciente que está deprimido, ele escuta, né? Tem que se ajudar. Tem que dar uma caminhada no final do dia, respirar um ar puro, esparecer, né? Exercício físico três vezes por semana para você. E não tem energia, o que é que o carro ande sem combustível, né? Então, sim, o exercício é importante na depressão, é importantíssimo. Mas se a pessoa está sem energia, antes a gente tem que melhorar a energia dela. Senão, o carro não sai de lugar sem combustível, o corpo não sai de lugar sem energia, né? Então, tem tudo isso também, né? Muitas vezes, na maior das boas intenções, mas seja o cuidador, seja o familiar, seja o companheiro, né? Ele quer ajudar. Mas a pressão, muitas vezes, para que a pessoa faça coisas que ela está sem energia para fazer, é pior. É pior. É importante aquilo que tu falou no início, né? Ali, falando que é um processo químico, né? Porque realmente, acho que as pessoas não se dão conta disso, né? Acho que elas pensam que é só psicológico, que é... É só coaching, é só motivação. A pessoa vai pensar em boas coisas e vai atrair bons fluidos, né? É um pouco mais complexo. Não dá certo também, né? É um pouco mais complexo, né? Tipo o Pablo Marçal pilotando helicóptero, minha filha. É só motivação, persistência, né? E aí vai embora. Você tem que acreditar. Tem, realmente, tem muitos muitos desserviços, né? Em relação a isso. Até hoje, a gente já luta com tanta desinformação, como eu disse, né? Que vem culturalmente, historicamente, que leva em conta toda a história da psiquiatria, né? A psiquiatria, ela é uma moça na medicina. Então, é uma especialidade relativamente jovem, né? Primeira medicação psiquiátrica de 1945, né? Nossa! E as primeiras medicações, elas eram o quê? Medicações sedativas. Era o que tinha. Até então, pacientes psiquiátricos não tinham opções de tratamento medicamentoso. Só que essas medicações, né? Principalmente para pacientes mais graves, esses pacientes, os taxados de loucos, né? Pacientes psicóticos ou esquizofrênicos, Quadros mais graves, mais agressivos, enfim. Entre não ter nada e entre você ter uma medicação mais sedativa, já era alguma coisa. Os primeiros antidepressivos também eram um pouco mais sedativos. Muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? No entanto, a história da psiquiatria ficou relativamente manchada, né? Com esse início, desde o perfil de pacientes, porque vinha esse paciente mais grave, então se tinha que o psiquiatra só tratava o paciente mais grave, e que as medicações que o psiquiatra prescreve deixam o paciente grogue, sonolento, né? Porque realmente teve uma época que era o que tinha. E naquela época foi muito importante, porque antes disso não tinha nada. Esses pacientes, eles eram simplesmente excluídos da sociedade, porque não tinha como conviver em sociedade. E essa medicação mesmo que se da ativa proporcionava com que eles conseguissem conviver com seus familiares, por exemplo, né? Mas hoje é uma realidade completamente diferente. Hoje a gente tem uma gama de medicações com perfil de efeitos colaterais muito compatíveis com uma vida normal, dia a dia normal, né? Teve alguma coisa ali que tu falou, agora que eu falei normal, do que é normal para o idoso. Enquanto eu estava dirigindo aqui naquela confusão ali do trânsito por causa do carnaval, mas eu estava pensando bem nisso, de quantas coisas que parecem normais esperado no idoso, né? E que muitas vezes a depressão ou ficar mais isolado ou ficar menos ativo seria algo mais esperado para o idoso, né? Então, quando que eu vou suspeitar que esse paciente, que esse idoso, ele está deprimido ou não? Eu tenho um temperamento mais introvertido, então, se eu for uma idosa extrovertida, vai ser estranho, né? Assim como o idoso, a pessoa que é mais extrovertida, gosta de sair, gostou a vida inteira de fazer isso, né? E, de repente, lá na terceira idade ele deixa de fazer, aí sim é uma coisa que tu começa a desconfiar, porque é uma mudança do comportamento habitual daquela pessoa, né? Então, por exemplo, o isolamento, né? Ele pode ser um sintoma da depressão? Pode, mas o introvertido, ele vai ser um pouco mais isolado, né? Vai ser mais caseiro. Agora, um idoso, né? Que tem um histórico de um temperamento mais extrovertido e, de repente, se isola, pode ser um... É algo que chama atenção. Exatamente. Um sinal ali que, mesmo que ele não se sinta triste, é um sinal, né? Que você tem que investigar o que está acontecendo, né? Pode ser um indício que ele realmente está deprimindo, né? Está com um quadro depressivo. Tá, então, pensando nesse caso do isolamento, então, por isso que na pandemia estourou muito, assim, esses casos de depressão em idosos e tal, porque não conviviam com ninguém, né? É, sem dúvidas, eu acho que, assim, a população idosa, né? E crianças e adolescentes foram os mais afetados, né? Pelo isolamento. Primeiro porque, de fato, foram os que mais ficaram isolados, né? As crianças e adolescentes fora da escola, e os idosos, por conta de todos, né? Os medos, principalmente ali no, no primeiro ano, enfim, todo o período da pandemia, mas principalmente no começo, eu lembro que subiu muito o número de atendimentos no consultório, março, foi março, né? 2020, então, é, até o final de 2020, subiu muito a procura por idosos, de tratamento, de quadros depressivos familiares, enfim, cuidadores, trazendo os idosos para tratamento por quadros depressivos por causa do isolamento. Por quê? Muitas vezes, o que que eles faziam, né? Iam para, tinha a autonomia, né, deles, ir para o mercado, participar de um grupo de idosos, enfim, grupos no bairro, ir tomar um chimarrão no vizinho, enfim, né? Então, tinha essa autonomia e, de repente, eles ficaram isolados, eles não podiam sair no vizinho, os filhos não podiam visitar, é, muitos perderam, né, seus parceiros também, infelizmente, então, assim, foi, foi um impacto grande, com certeza, um aumento, assim, né, do número de quadro de depressão, né, na, durante a pandemia, principalmente na população idosa. É, e tinha um medo, né? Até hoje, às vezes, a gente vê pacientes que, não só nos idosos, mas, eu, porque atendo mais idoso, de que ficou com medo de sair na rua, né? Tamanho era o pavor que se tinha, né? Até hoje, às vezes, eles falam, comentam, que ficaram com medo, então, o período da pandemia foi bem complexo nesse cenário, né? Mas, também, pensando nesse, até no pessoal que, às vezes, é mais extrovertido, tipo, digamos assim, eu sou uma pessoa que falo muito, que me comunico e tal, não tenho problemas quanto a isso, mas eu gosto de ficar em casa. Eu tenho a impressão que eu passo o dia, né? Bom, hoje em dia, eu trabalho em home office já desde a pandemia e nunca voltei para o presencial, mas, vai fazer quatro anos que eu trabalho em casa, mas eu trabalho conversando com outras pessoas, fazendo reunião e tudo mais. Às vezes, chega na noite, eu quero ficar quietinha no meu canto, mas a gente vê muito também daquele pessoal que se aposenta e depois que se aposenta, acaba ficando deprimido. Talvez porque perde o contato com esses colegas ou, né, não interage tanto ao longo do dia, porque eu mesma sou uma pessoa que eu não sou de ficar todo dia mandando mensagem para minhas amigas, o Vinícius fala todo dia com os amigos dele, todo dia. Nos grupos lá, eles têm, estão sempre falando de esporte, estão sempre falando da aposta lá, não sei qual, ou do Cartola, ou estão falando de tênis, ou estão falando de, de qualquer coisa eles estão falando. Eu não tenho isso, no máximo a gente se manda uns memes lá de vez em quando e quando se encontra pessoalmente, tal, conversa. Mas não todo dia em contato com as pessoas. E aí eu fico pensando, né, talvez o dia que eu parar de trabalhar, o que eu vou fazer? Falar com quem? Se eu fico o dia inteiro em casa, se eu gosto de ficar em casa. Exatamente. a gente vê realmente algumas pessoas que fazem um quadro depressivo, assim, na tão sonhada às vezes a aposentadoria. E aí, de novo, cada caso é um caso. Às vezes é justamente porque não deixa de ser uma fase diferente da vida, às vezes a pessoa tem um período de adaptação, por mais esperada que seja aquela aposentadoria, mas é uma coisa extremamente diferente do que aquela vida ativa de trabalho de várias demandas, né? Então, muitas vezes ela passa por um transtorno de adaptação que envolve talvez estar um pouco mais ansioso, inquieto e até um pouco mais deprimido, né? Já em outros casos, tem pessoas que tinham muita energia, sempre tiveram muita, que de work aólica, assim, né? Tipo, trabalho, 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 trabalho muito, faz muitos exercícios, e de repente para. Para onde vai essa energia, né? Então, a pessoa muitas vezes começa com insônia, com irritabilidade, porque estava drenando ali, né? Talvez tivesse um problema sendo mascarado pelo excesso, excesso de trabalho, excesso de exercício, excesso dos excessos, e aí não tem mais para onde drenar, então também pode acontecer o adoecimento. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente e entendido dentro do contexto, a psiquiatria a gente está sempre falando do contexto da vida do paciente o tempo inteiro. O diagnóstico em psiquiatria ele não é uma fatia de pizza, é a pizza inteira, né? Eu tenho que olhar para a pizza inteira, eu vou pegar uma fatia aqui e vou achar essa pizza aqui é de marguerita, mas se eu comer lá do outro lado é, sei lá, portuguesa, calabresa, aqui é calabresa, então, o que que acontece? Se eu for olhar só para o momento atual da pessoa, é muito fácil eu errar um diagnóstico, eu tenho que sempre olhar para todo o contexto da vida, por isso que a nossa consulta, principalmente a primeira, é longa, tem que ser longa, né? Em meia hora, você não faz uma consulta psiquiátrica decente, eu sempre falo, eu separo duas horas para uma primeira consulta em psiquiatria, né? Hoje eu atendi um paciente de 20 anos, e aí eu vou separar o histórico de vida, eu separo em décadas, então eram duas décadas, né? Ainda brinquei, eu disse, acho que vou te dar um desconto, porque quando vem um paciente de 70, são sete décadas para pesquisar, então, é longa, geralmente vai passar de duas horas E o idoso vai ver o Gustavo e fala mais do que o P20, depende, 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 às vezes ele está tão deprimido que ele não fala, né? Aí às vezes é até mais difícil fazer a investigação e ele não quer falar. e olha só, não faz muito, eu peguei, eu atendi uma senhora de setenta e poucos anos com um quadro depressivo atual, né? Ao longo da vida dela, ela teve duas depressões pós-parto bem intensas, a ponto de ter tentativas de suicídio, inclusive, outra coisa que é bem alto em idosos, né? O suicídio é uma das populações com índices mais altos, então, toda depressão em idoso tem que ser combatida, né? E combatida com medicação, com tratamento adequado, mas ela teve todo o histórico, obviamente, desde muito jovem, desde criança, ela já tinha sintomas, adolescência, teve os filhos, uma vida sofrida, e ela nunca tratou, ela pisou no consultório de psiquiatra aos setenta e três anos. Tá, mas ela chegou a tentar se suicidar e mesmo assim não fez o tratamento? Não, na época, em setenta e pouco, ela teve os filhos com vinte e pouco, trinta e pouquinho, então, quarenta, a gente tá falando uns quarenta e poucos anos atrás, aí na época, um farmacêutico deu algum tarja preta, imagino eu, um lexoteiro, alguma coisa assim, e ela começou a usar porque ela tinha dificuldade pra dormir e tal, e na verdade, né, ela fez o diagnóstico pra transtorno bipolar, mas ela fez muito, e isso também é comum no transtorno bipolar, ela fez muito, 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 muito mais episódios depressivos ao longo da vida, né, ela teve, sei lá, que é uma outra coisa também, é que, que as pessoas confundem bastante, né, é, essas depressões que, que nunca melhoram, nunca melhoram, nunca melhoram, nunca melhoram, ou um episódio depressivo atrás do outro, também chama atenção, porque a depressão, como eu falei, ela tem uma tendência à cronicidade, mas ela não é crônica num primeiro momento, então, o paciente, ele tem um episódio, esse episódio, se ele for leve, ele vai ser autolimitado, e bem possivelmente, essa pessoa não vai passar por tratamento, lá, no começo da, da vida adulta, ali, né, 25, 30 anos, ele vai ter 50% de chance de ter o segundo, mas não é imediatamente após, geralmente, é um tempo a mais, 10 anos, 15 anos depois, né, essa depressão, grudada, um episódio no outro, não é o comportamento esperado para a depressão maior, e aí, muda completamente o tratamento também. Sim, com certeza. Então, veja bem, essa paciente, ela estava no episódio depressivo, mas ela tinha um diagnóstico de transtorno bipolar, ela foi receber o primeiro tratamento certo, aos 73 anos. Você imagina o prejuízo de qualidade de vida, o sofrimento, que ela emendava um episódio depressivo, e graves, intensos, né? Muito interessante. Meu Deus. Tá, mas e pensando nesse paciente, aí, de 20 anos, né, que você acabou de citar, aí ele começa a fazer um tratamento, a expectativa é que ele, quando ele ficar melhor, você vai tentar retirar essa medicação dele, mas mesmo assim, ele vai ter essa chance de 50% de ter outro caso, mesmo tendo sido medicado? É, o que que acontece? Essa porcentagem, porque todas as doenças em psiquiatria, elas têm um componente genético muito grande, né? Então, quando a gente vai olhar para a história familiar desses pacientes com doença psiquiátrica, a gente vê mais doenças psiquiátricas nas famílias, né? Então, o que que é uma herança genética, ou seja, a pessoa que tem um episódio depressivo, ela tem uma chance muito maior de ter o segundo do que aquela pessoa que não teve, que é 50%, né? se ela fizer o tratamento corretamente, ou seja, pelo tempo, qual que é esse tempo? Você inicia um antidepressivo e você remite todos os sintomas, ou seja, você zera os sintomas do paciente. Isso geralmente leva de 3 a 6 meses para acontecer. Depois disso, você mantém por mais 9 meses. Então, vamos colocar ali que o tratamento, e depois faz o desmame, né? A gente está falando do primeiro episódio depressivo. Então, é em torno de um ano e meio e dois anos de tratamento medicamentoso no primeiro episódio. Se essa pessoa parar o tratamento antes, ela aumenta esse 50%. Ela aumenta a chance de ter um novo episódio. Aí, tá, teve o segundo episódio. É 80% de chance de ter o terceiro. Mantenha o tratamento ou não? Mantenha. Mantenha. 80% é quase uma certeza que a pessoa vai ter. Então, não tenho por que não tratar. Quer fazer a pergunta? Se eu vicio ou não vicio? Eu acho que é a hora, né? É a hora. É, exato. Tá chegando nisso. Eu acho que antes da gente falar isso, é legal tu abordar um pouco a questão do tratamento, assim, linhas gerais, né? O que que você vai, óbvio, vai a remédio, remédio, psicoterapia? Acho que fala um pouco disso, depois a gente entra nessa questão. Tá bom. Tá. Então, assim, né? Como é que é o tratamento? Então, pra gente tratar uma doença, a gente tem que entender quais são as causas da doença, né? Eu preciso tratar as causas, todas as, ou pelo menos as possíveis de serem tratadas. Então, a depressão, ela é uma doença multifatorial. Tem vários fatores envolvidos pra que uma pessoa tenha a doença, né? Um é a genética, e a genética a gente não muda. Então, se eu tenho história familiar pra depressão, eu tenho uma chance aumentada de ter genes para a doença e de manifestar a doença em algum momento da minha vida. como foi o meu início de vida. A minha infância. Traumas da infância. Negligências, abusos, violência, né? Isso é um determinante também, né? Os estressores do início da vida é um fator determinante. Uma causa, um gatilho pra doença psiquiátrica, no geral, inclusive a depressão. alterações biológicas e químicas, né? Do cérebro, né? Então, o cérebro do ansioso, o cérebro de quem tem depressão, ele tem desregulações. E o ambiente, né? A atualidade também é um gatilho, né? Por isso que tem pessoas que, ah, perder, teve um problema financeiro, teve um luto, alguma coisa, foi um gatilho pra deprimir. Mas também a gente vê pessoas que não teve gatilho. Não já, uma outra frase que às vezes a gente escuta. Mas tem de tudo. Olha a vida que tem. Eu sempre uso o exemplo do Chico Onísio, né? Era um humorista extremamente bem sucedido e ele deu várias entrevistas, né? Porque ele tinha um quadro depressivo, crônico, e que por muitos momentos com sintomas graves, né? Então, ele deu várias entrevistas sobre a doença dele. Então, um humorista. Ele trabalha com humor. super bem sucedido, famoso. Por que que ele vai ter depressão? Porque ele tem uma genética que predispõe, porque ele tem alterações químicas no cérebro dele que predispõe. Né? Então, quando a gente olha pras causas, a gente entende o porquê que o tratamento, ele é, também, ele é multidisciplinar, o remédio é importante, é importantíssimo. A parte biológica e química é o remédio que vai tratar. 40%. Tá? Genética, eu não posso mudar. Então, eu tenho essa tendência. Eu sempre falo, tendência, não quer dizer que eu tenho que ficar parada esperando a tendência. Ah, não, mas na minha família todo mundo é obeso. Eu só aceito. Então, tu tem que se cuidar mais e não menos. Exatamente. Então, na minha família todo mundo tem depressão. Sim. Então, um motivo pra você evitar, tentar fazer coisas para evitar. Né? Mas assim, então, a medicação vai tratar a questão química e biológica, a psicoterapia, né? Ou seja, o acompanhamento com o psicólogo vai tratar tanto se a pessoa tiver gatilhos atuais do ambiente, se tiver alguma coisa que está ocasionando essa instabilização do quadro e também se ela teve estressores lá no início da vida, traumas, né? Do início da vida. Então, a psicoterapia ela é importantíssima. Né? O ideal, o padrão ouro que a gente ama é associar psicoterapia e medicação e mudanças de estilo de vida. A gente falou antes ali do exercício, né? De pegar um solzinho, de comer bem, né? De socializar, dentro, obviamente, da limitação de cada um. Colocar a Helena para socializar demais, eu vou estressar ela. e se eu prender o Vinícius dentro de casa, eu vou estressar ele. Então, eu tenho que entender a particularidade também de cada um nas minhas indicações. Tem que cutucar a Helena para socializar, mas... Sabe que quando a gente começou a namorar o Vinícius, eu vim passar umas férias em Capinzal, foi quando eu conhecia a maioria dos amigos e tal, e eu ia ficar dez dias, eu acho, né? Mas era mais de semana que nós íamos ficar em Capinzal. E ele conseguiu arrumar a programação para café da manhã, almoço e janta. Não, brincadeira. Só não tinha café da manhã, mas almoço e janta ele fez programação todos os dias. Aí, chegou lá, eu acho que eu tinha que ficar até o outro domingo, chegou na quarta-feira, eu já estava chorando. Eu queria ir embora. Eu quero ir embora, eu não aguento mais. Exatamente. Você não me deixa para quieta. Exatamente. Então, tudo isso tem a questão... Olha como é importante, né? Uma avaliação muito bem feita, porque se você coloca, se você fica estimulando, né? Um paciente mais introvertido, que aquilo é introversão, não é isolamento, não é sintoma depressivo, mas tu fica estimulando que ele participe de grupos, talvez para aquele paciente não é bom. Né? Então, tu tem que entender, tu, além da questão medicamentosa, né? Além da questão da psicoterapia, toda a individualidade da individualidade, do temperamento, da personalidade, o que esse paciente gosta, né? Atividade física, é importante, é importante, mas se o paciente está com energia nesse momento para fazer, se ele não está com energia, a gente vai esperar ele ter. Bom, a partir do momento que ele tem energia, ele não é, era uma pessoa acostumada a fazer. Bom, eu vou estimular essa pessoa a fazer alguma coisa, mas o quê? A gente vai ter que pensar junto em alguma coisa que ele goste, né? Se é uma pessoa mais introvertida, talvez ele vai gostar de uma atividade física mais, ou individual, ou com poucas pessoas, né? Se ele é mais introvertido, ele vai gostar do grupo, então, tudo isso, muitas vezes, tudo isso envolve o tratamento da depressão. São muitos fatores, então, a gente tem que olhar para todos os fatores. Obviamente, a gente talvez não consiga fazer isso tudo de uma vez só, porque é muita coisa e porque nem sempre as condições o paciente nos permite tratar, é um processo, o tratamento é um processo. Por isso que também é importante que o paciente não abandone o processo que vá para as consultas. Em cada consulta, a gente faz ajuste de medicação, se necessário, ou todas essas outras orientações que são tão importantes quanto, né, medicar o paciente. Excelente. Acho que, antes de entrar no remédio ainda, a gente pode comentar brevemente sobre a psicoterapia, né? Porque também é uma barreira, né? Tanto de aceitação dos pacientes quanto geral, né? Antigamente, na faculdade, quando você começava a descobrir um remédio bom, tipo estatina, que tem muitos benefícios, que é para o colesterol, ou até o A.S., em alguns momentos, que a gente achava que era muito bom, daí se brincava que tinha que colocar na água, né? Agora eu gosto de brincar que tinha que botar psicoterapia na água, né? Botar todo mundo fazer um pouco de terapia, ia deixar o mundo mais tranquilo, né? Então, acho que a gente tem que quebrar as barreiras sobre a psicoterapia, né? Porque é muito importante e ainda tem muita dificuldade, especialmente dos idosos, né? Em aderir à psicoterapia, né? Então, acho que vale a gente reforçar que é importante. Eu já ia fazer esse comentário, porque eu acho que, assim, a nossa geração já está meio que, já aceitou, né? Já internalizou que psicoterapia é importante. Às vezes não faz porque é caro você fazer ali toda semana um acompanhamento, né? Não é pra todo mundo, a gente sabe, mas... E também, eu não sei como é que funciona isso, se no SUS tem alguma coisa assim, né? mas... Não sei, talvez seja só para os casos mais graves, não sei se é para qualquer pessoa também que está disponível, mas, assim, para os idosos tem muitos que têm muito preconceito, né? Tipo, ah, não preciso disso, isso é frescura, isso é bobagem. Só conversar. É só arrumar um amigo para desolar a face. Mas tem que ter, né? Você vai jogar um baralho com amigos, pode substituir tranquilamente a psicoterapia. Não. É, realmente, nos idosos a resistência para a psicoterapia ela é ainda maior, né? Eu acho que justamente por ser uma coisa, digamos assim, mais nova, né? Até para abrir um parênteses que nos idosos é pior e nos idosos homens daí é tipo assim, né? Homem não geral busca menos, né? Mas idoso homem quase se é Hércules fazendo a psicoterapia. É, e tu sabe que também, né, a gente, nós enquanto profissionais talvez pecamos porque a linha de psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental que é a mais indicada na depressão, ela é a mesma, né, para o paciente, para todos os pacientes que têm depressão, a abordagem é a mesma, né? Mas, por exemplo, se é numa criança, né, tenha TCC, terapia cognitivo-comportamental infantil. Agora, talvez a gente não tenha uma gama de pacientes, né, desculpa, de profissionais que tenham um tato para idoso. Isso eu acho que falta realmente, né? Isso é uma carência assim também, né? Porque tem as particularidades das faixas etárias, isso é certo, né? Então, acho que tem um pouco dessa deficiência também, mas assim, o que que eu vejo, né, na prática, que quanto mais o paciente entende a doença, mais ele adere a mais indicações de tratamento. Então, quando ele entende que a depressão é uma doença que está no cérebro, que é o órgão, desculpe, os cardiologistas que dizem que é o coração, mas eu acho que é o cérebro nosso mais importante, né? Todos são importantes, mas é o órgão mais complexo, né? Você me fala, o coração é um músculo, né? É uma maquininha. Agora, o cérebro, ele é um músculo cheio de ligações químicas, então, assim, é o órgão mais complexo que a gente tem, né? E a gente não pode deixar ele ficar doente, ou ele, ou mantê-lo doente, né? Que as pessoas, ai, mas doutor, eu não quero mais usar medicação, não queria usar medicação, mas tu quer deixar o teu cérebro sofrer? Eu também não queria usar medicação, eu tenho, né? Eu sou médico, mas também sou paciente, eu uso medicação, inclusive medicação psiquiátrica, eu uso medicação porque eu já tive trombose, e com cada ano eu vou aumentando um comprimidinho, e vai deixar do cérebro ou qualquer outro órgão, né? Mas não tem uma lógica, né? Mas, enfim, me perdi. Da psicoterapia. É, da psicoterapia. Então, assim, quanto mais eu orientar esse paciente por que que é importante a psicoterapia, né? Mais chance ele vai ter de aderir. Quanto mais eu orientar por que que ele precisa tomar um remédio pra depressão, o que que esse remédio faz, mais ele vai aderir. Quando, quanto mais ele souber o que ele pode perder ou ter de prejuízo quando ele abre mão de uma das, de um dos tratamentos, né? Indicados, mais chance ele tem de aderir. É, acho que essa é uma estratégia muito boa, né? De você, porque, e realmente, né? Ele tem que entender, acho que o podcast passado que a gente gravou com o Giovanni, né? Ele tava dando um exemplo, por exemplo, do paciente que tinha dor. Ou foi alguma coisa no meu consultório? Agora tô confundindo. Não, foi o Giovanni que falou que se, que se vai um paciente lá com dor e ele tá com uma, alguma coisa leve, né? E ele já for lá direto e cortar e queimar lá o musculozinho, a ligação lá que faz sentido dor, o paciente não vai se cuidar. Porque ele vai parar de sentir a dor. A gente realmente, a gente tem que tentar, né? Mostrar pra eles esse outro lado, né? Olha, se você não tratar, vai ficar daquele jeito que tava antes, que é muito ruim, porque você vai deixar de fazer suas coisas, né? E você falou da psicoterapia que eu achei legal. A gerontologia em si é uma área que tá em crescimento, né? A própria geriatria, né? Então, realmente, a gente, às vezes, tem dificuldade em achar os profissionais mais preparados pra cuidar do idoso, né? Eu sempre comento que o pessoal, Santa Catarina não tem vaga de residência em geriatria. Nenhuma. Né? Então, você não forma geriatras em Santa Catarina. Só no Rio Grande do Sul e no Paraná. Enquanto o... Só em um lugar em Porto Alegre tem 20 vagas de cardiologia e tem 11 vagas de geriatria no Rio Grande do Sul inteiro. E em Santa Catarina nenhuma. Então, é uma área, realmente, em crescimento, a geriatria e a gerontologia. Então, a gente encontra essa dificuldade e é aquela coisa, se não tem feeling pra falar com um idoso, é complexo, né? Não é algo fácil. Exatamente. Exatamente. É toda uma vivência, né? Todo um histórico de vida, uma experiência de vida. Então, também, talvez eles tendam a preferir psicólogos com mais experiência ou que aparentam, né? Enfim, mas sim, tu tem, que nem eu falei, quando vai tratar criança, né? Eu não atendo criança. Tem que ter todo um preparo. É outra, outra consulta psiquiátrica, né? Então, o próprio idoso, né? Eu faço a parte psiquiátrica, ponto. Por exemplo, eu não trato demência no meu consultório. Eu não me sinto apta ou suficiente para tratar demência. Eu encaminho para o doutor Vinícius, né? A gente tem vários casos em comum, né? De pacientes que têm questões psiquiátricas e neuropsiquiátricas, né? No caso da demência. Então, eu não me sinto apta ou suficiente para manejar uma demência sozinha. No idoso, porque, né? Na demência, tu parte do princípio que é um paciente idoso com várias complicações clínicas que tu precisa ter alguém junto. Eu acho que, né? Ou geriatra, né? Ou alguém que saiba também manejar as questões clínicas que já foge da alçada do psiquiatra. Então, tem todas essas particularidades, assim, do idoso, né? Bem como o cardiologista ou o geriatra pode ter dificuldades, às vezes, de manejar alguns quadros psiquiátricos e ter que trabalhar em conjunto. Talvez aí tu entrou num ponto que também agora a gente pode fazer uma meia-culpa da medicina, né? Que é que todo profissional médico acha que tem capacidade de pendurar o antidepressivo na prescrição de alguém, né? Isso é impressionante, impressionante. Cardiologista, então, são os masters, né? De lá, dar um qualquer, citaloprô, acho que citaloprô é o preferido deles, acho que o que eles mais prescrevem citaloprô. É que interage menos. É. Então, tipo, é... Pelo menos é o que eu vejo, né? E aí, todos eles acham que estão, né, tem a possibilidade de... Estão fazendo consulta cardiológica, que geralmente não é uma consulta longa, ou mesmo hemato, reumato. E o foco é outro. Como tem muito cardio, acho que a gente acaba vendo os cardiologistas, porque cardiologistas é uma especialidade que tem muito, o pessoal procura muito, né? Então, por isso que a gente acaba... idoso adora cardiologista. E aí, penduram antidepressivo do nada ali, né? Então, você não sabe por quê, não sabe... Então, é a própria classe médica, às vezes, a gente tem que refletir um pouco sobre a forma de avaliar essas doenças, a forma correta, né? E encaminhar, se necessário, para o psiquiatra. Sim, imagina que numa consulta de 15, 20 minutos, a pessoa vai conseguir constatar que ele tem uma depressão para dar um remédio, né? Se a tarde fica duas horas com o paciente conversando. Duas horas, assim, para eu conseguir dizer que é depressão, ou que, como eu falei no caso daquela paciente de 73 anos, que é um transtorno bipolar, porque aí muda completamente o tratamento. E o meu fica uma hora só para contar todas as queixas. Imagina para falar da depressão, né? Porque ele tem dor no pé, tem dor no ombro, tem dor no joelho, tá com dor na barriga e tá esquecido, né? E ainda ele chega no final da consulta, já faz uns 50 minutos que nós estamos conversando, ele chega no final da consulta, doutor, esquecido, ele fala, ah, que tô esquecido. Assim, né? Tem 10 minutos ali, mais ou menos, indo para falar, um pouco mais, e agora... Cara, você quer me quebrar as pernas? Então, primeira consulta geriátrica não dá nem para falar da tristeza, porque tem um monte de coisa para falar. Então, é complexo, realmente. Exato. Não, não tem como a gente abraçar tudo, né? E nem tem o porquê, né? Eu acho que tu pode identificar e encaminhar para quem pode resolver, acompanhar junto, né? Ou conversar com o colega, né? Muitas vezes também o que acontece muito, além de todo mundo pôr um antidepressivo, por exemplo, essa paciente de 73 anos, ela estava deprimida, qualquer outra pessoa talvez teria dado um antidepressivo, mas ela precisava de um estabilizador de moro, ela tem um transtorno bipolar. Então, o que que acontece? Além de adorar colocar o antidepressivo, né? Eu sempre falo, a ignorância salva, porque antidepressivo interage, a psicoformacologia é um mundo sem fim de interações e efeitos colaterais, né? Então, cara, é complicado manejar, é complicado para o psiquiatra que parte do princípio é o maior, é o especialista médico que mais entende de psicofármacos, né? Então, você vai chegar e colocar ali ou então, pior ou tão ruim quanto isso, é o colega que mexe na prescrição do psiquiatra sem falar com o colega. Aí é para matar. Porque às vezes você levou um ano para chegar naquela prescrição e o paciente vai chegar lá no cardiologista e ele vai se queixar, porque ninguém quer tomar remédio. E a pessoa, ou o cardiologista ou sei lá, qualquer colega médico vai mexer na prescrição sem saber qual foi a lógica que o psiquiatra usou e aí eu vou entrar na questão que sim, nem todos os psiquiatras usam uma lógica. Tem psiquiatra ruim, tem cardiologista ruim, tem pedreiro ruim, tem tudo, né? Engenheiro ruim, né? Então, ok, às vezes a pessoa não tem uma lógica, ela está jogando os remédios ali. Mas vamos partir do princípio, do mundo ideal que o psiquiatra, ele seguiu todo, ainda mais no idoso, que é mais lento o tratamento, tu tem que começar com dose menor, demora mais para adaptar. Então, às vezes, tu levou um ano para chegar naquela prescrição e o infeliz e o infeliz mexe. E aí o paciente descompensa quem vai manejar. O psiquiatra, aconteceu um dia comigo, e aí ainda depois foi um ou uma, né, o cardiologista que depois me mandou uma mensagem me parabenizando, né? Tipo, ela mexeu na prescrição, ela colocou a paciente no episódio misto, uma depressão mista, que é o pior quadro da psiquiatria, demora muito para estabilizar. A gente foi um ano para estabilizar essa paciente por causa que ela mexeu em um dos remédios do psiquiatra. E aí depois que ela viu a paciente bem, porque a paciente vai na ela uma vez por ano, ai, muito bom, me mandou uma mensagem me parabenizando, me deu a vontade de dizer que eu não respondi porque eu ia ser mal educada, eu ia dizer, sim, não mexa mais. Essa questão que tu falou agora, do pessoal não gostar de tomar remédio, acho que agora é também o bom gancho para a gente falar daquela outra lenda urbana que a gente tinha deixado para comentar, que é sobre se as medicações viciam ou não, né? Então, vamos desmistificar isso. Então, será que o antidepressivo ou as medicações psiquiátricas viciam? Então, outro tabu ali, né? Tabu, isso é dos grandes, Outra batata quente para o psiquiatra assegurar. Então, o que acontece? A gente tem algumas medicações em psiquiatria que podem causar dependência, né? Quais são elas? São justamente aquelas que as pessoas não querem parar de tomar. As gotinhas para dormir, né? Então, os rivotril da vida, de azepã, os tarja preta, né? Conhecido tarja preta. Então, a caixinha tem tarja vermelha, tem tarja preta. Toda tarja preta são medicações possíveis de dependência, tá? No entanto, essas medicações, elas são usadas na psiquiatria, devem ser usadas, né? Na psiquiatria, para momentos pontuais e eventuais. Vamos pensar em alguém que está tendo muita crise de ansiedade, o antidepressivo ele leva de 3 a 4 semanas para começar a agir nessa ansiedade e eu não vou deixar a pessoa tendo crise de ansiedade por 3 ou 4 semanas. Então, eu vou usar essa medicação que alivia a ansiedade até o antidepressivo fazer efeito depois do retiro. Início tratamento de depressão, a pessoa não está dormindo. Então, eu posso usar talvez uma medicação dessas temporariamente até ela regular o sono. Melhorar com o remédio. com o remédio para a depressão. Se essa pessoa não melhorar, eu vou ter que pensar numa outra forma. Mas vamos pensar que essa seria a forma mais rápida de resolver esse sono, né? Para dar um alívio para o sofrimento. É uma ponte, né? Exatamente. Então, ele tem, ou então em caso de agitação e tal, então eles têm indicações e quando bem indicado e por pouco tempo não tem problema usar, tá? Quando a gente fala em idoso, a gente já está falando um pouquinho diferente porque daí pode, como é mais sedativa, a gente aumenta o risco de queda. Então, é uma medicação para evitar ao máximo, né? No idoso, os tarja preta. Só que a gente não trata nada com tarja preta. Nada. É tipo, eu sempre falo, é a dipirona da psiquiatria. Alivia ali o sintoma na hora, mas não trata nada. Eu preciso tratar. Né? Então, quando eu vou usar um tarja preta, eu já tenho que pensar em retirar. E se eu acho que eu vou ter dificuldade de retirar do paciente, eu não devo nem começar. Eu tenho que fazer essa leitura do paciente. Tá? Então, esses vícios. que geralmente é o que as pessoas não têm problema e por mais esquecido que o paciente seja, ele nunca esquece a receita, tem que fazer um estudo. Ele nunca esquece de pedir a receitinha azul das gotinhas para dormir. Por mais esquecido que ele seja, tem que estar num grau muito avançado de demência, é algo a ser estudado aí pela geriatria. Mas, todos os outros não viciam. Ai, mas, doutora, eu acho que vicia porque a minha vizinha usa há 20 anos e não consegue parar. Aí, a gente entra lá para aquela questão que as doenças psiquiátricas, num geral, são crônicas. Ansiedade é crônica, transtorno bipolar é crônico, esquizofrenia é crônico, TDAH é crônico. Então, são coisas que uma vez diagnosticadas, nós vamos precisar de tratamento para sempre. e a depressão, transtorno depressivo maior, por mais que não seja inicialmente crônico, tem uma tendência a cronificar, então, se esse paciente está a partir do segundo episódio, ele vai ter que tratar para o resto da vida. Então, não é que a pessoa está viciada, esse cérebro precisa. É que nem dizer, ah, não, o teu pâncreas é diabético, teu pâncreas está viciado em insulina. Não é que ele está viciado, ele não produz. Não produz mais, né? É que nem o remédio para a pressão também. Exatamente, o raciocínio é o mesmo. Não é? O cérebro, ele não tem, a química cerebral não está regulada, não se regula sozinha o suficiente para regular o humor e a energia. Ele precisa de algo externo, que é o remédio, para fazer essa regulação. E aí, você comentou muito bem da recorrência, né? E esse é outro ponto muito importante do pessoal se conscientizar, porque também é o que muitas vezes vai fazer perder o efeito, né? Ou, não é que perdeu o efeito, é porque a doença piorou, os sintomas pioraram, ou você está tendo um novo episódio, que vai ser talvez mais intenso que o anterior, e aí você precisa de reajustar, ou adicionar medicação, né? Então, não é que a medicação está perdendo o efeito, mas você e a doença estão mudando. Está piorando. Você precisa adequar a essa nova realidade, né? E então, esse conceito que a Tarede trouxe do cara ter o primeiro episódio, depois ter o segundo, de ter essas recorrências, é que fazem muitas vezes que aconteçam essas coisas, né? É, a tendência é que cada episódio seja com sintomas mais graves, mais intensos. Então, o ideal é evitar ao máximo recaídas, né? Porque sim, o primeiro episódio você talvez resolve com menos medicação do que tu vai resolver o segundo, né? Na vida ideal, a partir do segundo, a pessoa tomaria para sempre, se cuidaria. Na vida real, não é bem o que acontece. Então, ela vai ter o terceiro, o quarto, né? E cada episódio tende a ser mais intenso e precisar de mais medicação, mas não porque a pessoa está dependente e viciada, porque a doença está ficando mais grave. Todas as doenças psiquiátricas causam, né? Um envelhecimento cerebral também precoce, né? Quando a gente fala, por exemplo, de doenças na depressão resistente, uma depressão mais grave, um transtorno bipolar, a gente está falando de um cérebro que vai envelhecer pelo menos uns 15 anos mais cedo. Então, as conexões ali também começam a ficar, eu sempre falo, o remédio aliage no neurônio. Cada vez que a pessoa entra num episódio depressivo, num episódio, numa crise da doença, está morrendo o neurônio. Então, se eu estou matando o neurônio, daqui a pouco o remédio não tem direito onde agir. Eu vou deixando essa doença mais resistente, mais difícil de tratar. E é, a depressão já, né, tem uma associação com demência bem clara, né? Algumas outras doenças ainda precisam de mais estudos observacionais, mas enfim, que cuidar bem desse cérebro também diminui, provavelmente, a tua chance de ter uma síndrome demencial no futuro, né? Assim como várias outras transtornos psiquiátricos e são pródromos, às vezes, de doenças de evolução para uma síndrome demencial, né? Tanto o transtorno de ansiedade, quanto a depressão, quanto outros, né? Então, essa questão da saúde cerebral é muito importante e só, né, enfatiza a necessidade do pessoal tratar direito seus preguiçosos, tratem direito os quadros psiquiátricos. É, não, do quadro psiquiátrico tu não pode falar que a pessoa é da depressão, não pode falar que ela é preguiçosa, porque ela está com baixa energia. Tá bem, pessoal. Não aprendeu isso. Não prestou atenção. É, não, é importantíssimo, né, o tratamento, é a mesma coisa que você deixar um diabetes sem tratar. vai chegar um tempo ali que vai ter muita complicação, né, uma pressão alta sem tratar, vai chegar uma hora sem, com a diferença ainda de que a depressão e a pressão alta por um tempo elas são silenciosas, essa pessoa não sente nada. Agora, a depressão, né, as doenças psiquiátricas no geral, elas trazem muito prejuízo na qualidade de vida, na qualidade das relações, além de tudo, e ainda assim está danificando, está trazendo prejuízos para o teu cérebro, né, a gente tem que lembrar, tem que lembrar que essa doença ela não está num lugar, num limbo, ela está dentro do cérebro, né, ela existe. Mas pensando assim, pegando esse gancho que tu falou de que a gente tem que, né, que prestar atenção, que tem que se conscientizar e tudo mais, só que, e que muitas vezes a pessoa que está sofrendo, ela não está se dando conta disso, né, como que a gente poderia deixar uma mensagem, assim, para as pessoas que convivem, então, com essas pessoas, o que que elas podem fazer para ajudar efetivamente, sem ser só o, você precisa se animar, você, sem ser a frase motivacional do dia, né, sem ser a mensagem lá do WhatsApp de bom dia, para... Baita pergunta, baita pergunta para ir para o final momento com a chave de ouro, né, como ajudar, né, o paciente que está deprimido, principalmente como ajudar o paciente que está deprimido e não quer, não aceita tratamento, né, então, primeira coisa, né, a gente não tem como obrigar ninguém a se tratar, né, então, muitas vezes, os familiares, eles acabam fazendo papel de água mole em pedra dura, né, tu tem que ir sinalizando para aquela pessoa, porque às vezes ela não quer por teimosia, por resistência, por ainda não ter entendido que aquilo é uma doença, e às vezes ela não quer porque realmente ela não se vê doente, como é uma doença que se instala vagarosamente, realmente, às vezes, a crítica sobre si, a crítica sobre a doença, ela está prejudicada, e muitas vezes quanto mais grave a doença, mais prejudicada é essa crítica, quando a gente leva isso para o idoso, a gente pode estar já lidando com o idoso talvez com um quadro demencial inicial, com outras coisas que complica mais ainda, né, então, como que eu posso fazer, como que eu posso ajudar, né, primeiro, esse paciente que é mais resistente aí para tratamento, é pontuar em momentos oportunos, né, sobre os prejuízos, né, a família está percebendo os prejuízos ou os sofrimentos, né, então, empaticamente, jamais num tom julgador, né, olha, né, tua depressão, ou tu está irritado, tu está atrapalhando, tu está, não, né, se colocar assim, olha, eu entendo que tu está passando por um momento difícil, eu estou percebendo isso, então, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, será que não seria interessante a gente, né, procurar um médico que possa te avaliar direitinho, né, então, nos momentos onde a pessoa está demonstrando mais os sintomas, né, você pontuar de uma forma mais empática, né, e sempre se deixando aberto e à disposição para ouvir, para levar, para marcar a consulta, né, na psiquiatria, muitas vezes, os familiares, os companheiros, enfim, inicialmente, tem que ser mais ativos, né, às vezes, tem que marcar, sempre de uma maneira empática, né, sempre lembrar, os familiares sempre lembram que a pessoa não está daquele jeito porque ela quer, né, às vezes, o paciente está deprimido, ele está, ele não está a melhor companhia do mundo, talvez, ele está com um comportamento que não está muito legal, mas ter paciência e ter empatia, né, porque a pessoa não quer estar daquela forma e sempre que possível pontuar, né, quando o familiar percebe os sintomas, se colocar ali mais à disposição, ficar mais, é, mais ativo, se, né, dispor a marcar ou a levar para consulta e tal. É, então, isso é uma coisa que acontece bastante, né, para esses pacientes mais resistentes e para o paciente que começou o tratamento, também, né, é papel também da família entender a doença, né, eu sempre, a gente chama de psicoeducação, né, o que é psicoeducação? entender sobre a doença, né, o que que essa doença causa. Então, se ela causa baixa energia, eu não, no começo do tratamento, essa pessoa não vai ter energia para fazer exercício físico, ela não vai, então, o que que eu, com o que que eu posso ajudar esse paciente no começo? É, você pode estimular, né, você pode, olha, que tal a gente pode dar uma caminhada hoje, final do dia, né, se a pessoa falar que ela não está motivada, que ela não tem vontade, respeita, convida num outro momento, né, olha, gostaria de comer alguma coisa, aquele pastel, aquele, aquela massinha, aquela sopinha, aquela coisa que você gosta, hoje, você tem vontade, tá bom, amanhã oferece de novo, né, porque às vezes a pessoa perde a vontade de comer uma coisa que ela gosta, mas vai, continua, né, porque com o tratamento, a tendência é que a pessoa passe a aceitar esses convites, mas é um prazo, né, é um processo, né, então, ah, então eu não convido, não, você convida, mas você não cobra, é diferente, né, que tal, e se, como tu te sentiria para fazer uma caminhada de 20 minutinhos hoje à tarde, né, e é diferente você dizer, você tem que ir caminhar, você tem que fazer um exercício, você tem que se alimentar, você tem que se ajudar, ah, eu não consigo nem comigo, né, então, nesse tom mais empático e com paciência, né, porque o paciente vai melhorar, né, mas a pressão não ajuda, ela atrapalha, então, a pergunta dela é ótima, porque é o que a gente vê muitas vezes, né, e às vezes, eu chamo, geralmente, quando, eu peço, geralmente, para algum familiar vir junto, eu atendo o paciente separado, sempre que é possível, né, e no final, se eu achar necessidade, eu acho necessário, tanto ouvir, o ponto de vista do familiar, quanto orientar o familiar, né, principalmente, se está tendo algum atrito, por exemplo, é um casal, e a doença está causando algum atrito, então, eu vou orientar esse familiar, né, que esse comportamento é por causa da doença, que tratando vai melhorar, ou, por exemplo, no idoso, né, com filho, filha, cuidador, enfim, como que tu pode ajudar, né, porque a pessoa quer ajudar, ela está na maior das boas intenções, mas, às vezes, ela pressiona, né, também como fazer, isso é papel do profissional, entendeu, é papel do profissional que trata, orientar, psicoeducar o paciente, só que, às vezes, o paciente, ali no início, na crise, ele não está preparado para receber toda essa enxurrada de orientações, mas o familiar está, né, então, isso é papel do profissional que está tratando o quadro, né, orientar, psicoeducar sobre a doença, sobre como ele pode ajudar o seu familiar, a sair desse quadro, ajudar de verdade, né, sem cobrar. Show de bola, muito legal, então, Tadi, obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite, e agora, se despede aí, deixa teu Instagram para o pessoal seguir. Certo, então, agradeço mais uma vez, acho importantíssimo, acredito que teve muitas orientações, ou informações aqui, que são novidade para muitas pessoas que vão ouvir, então, eu agradeço muito o espaço, enfim, quem quer, né, quem quiser seguir, meu Instagram é doutora tadiane psiquiatra, né, é um nome um pouco diferente, mas, só vai ter eu também com esse nome, então, não vai ser difícil encontrar por lá, e será um prazer, eu realmente, tento abrir caixinhas, e ir trazendo informações, bate-papo por lá também, porque eu acho que a educação, né, em saúde, a gente poder trazer todas essas informações, a gente aproxima mais as pessoas do tratamento, e até para as pessoas saibam, né, que elas estão num bom tratamento, né, quanto mais elas entendem isso, mais elas vão procurar por bons profissionais, e não vão aceitar qualquer tratamento, né, porque também não adianta, não é só tratar, é tratar corretamente, né. Show de bola. Pessoal, muito obrigado, né, nos sigam lá no Instagram, arroba geriatriacomiola, TikTok, geriatriacomiola, e no YouTube, geriatriacomiola. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal lá do YouTube, e também nas plataformas de streaming no podcast, Envelhecendo e Agora, Spotify, Apple Podcast, Deezer e todos os outros. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchauzinho, obrigado. Tchau.